A décima edição do Campeonato do Mundo de Reggae está prestes a começar com a anfitriã França a inaugurar o torneio defrontando a Nova Zelândia já esta sexta-feira. Na história do torneio, apenas quatro países, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Inglaterra levantaram o troféu. Mas este ano, acredita-se, tudo pode acontecer. A África do Sul é a atual campeã e está logo atrás da Irlanda no ranking mundial, com a França atualmente em terceiro lugar. Os jogos decorrerão em nove cidades e o ministro francês do Desporto disse que o país aprendeu lições com a final da Liga dos Campeões de 2022, realizada em Paris. Em fevereiro, um painel independente de especialistas exonerou os adeptos do Liverpool e apontou o dedo às autoridades da UEFA e da França pela quase catástrofe em massa. O ministro do Interior francês, Gerard Darmanin, disse que mais de 5.100 forças policiais serão mobilizadas em cada dia de jogo. As estimativas apontam para cerca de 600 mil visitantes estrangeiros e 2 milhões de espectadores a assistir à competição. O torneio conta com 20 equipas e os vencedores serão coroados no Stade de France a 28 de outubro.